No carnaval deste ano, a taxa de liberação do comércio ambulante passa de R$ 129 para R$ 792. Além disso, os donos de barracas e ambulantes terão que cumprir uma série de exigências, como instalação de sanitários ou pagamento de uma taxa para colocação de banheiros químicos. Já para o comércio fixo, a taxa passa a ser de 0,1 UFESP por metro quadrado. Há duas semanas, a Câmara já havia aprovado o aumento da taxa de estacionamento, que passa de R$ 30 para R$ 50 por dia. O horário de início e término da festa foi definido por decreto pela Prefeitura, determinando 60 horas de folia entre as 10 da manhã e as 10 da noite. Já o comércio poderá funcionar até a meia-noite.